Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, gente, o nosso passo a passo de hoje vai ser desse lindo pazinho de laço, tá? Bem fácil de fazer, eu vi esse modelinho lá no canal da Tati Lima, então, bora pro passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais que a gente vai estar precisando pra fazer esse lacinho. Vamos estar precisando, gente, de quatro pedacinhos de fita de gorgurão número 9, tá? Eu vou estar usando a corzinha rosa e na corzinha azulzinho bebê, tá? Pra ficar nessas cores aqui. Se vocês quiserem estar usando apenas com uma cor, gente, e uma fitinha estampada, pode ser, viu? Então, a gente vai estar precisando de quatro pedaços de fita, medindo 11 cm, ó, 11 cm, tá? Quatro pedaços. Vamos estar precisando de dois pedacinhos de fita estampada, tá? Vocês escolhem aí com 8 cm, tá? Os dois pedacinhos, medindo 8 cm. E vamos estar precisando de um pedacinho de fita com 5,5, tá? 5,5, pra fazer o acabamento do meio aqui do laço, tá? Com essas voltinhas aqui. Então, bora lá para o passo a passo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, vamos pegar o pedacinho de fita, medindo 8 cm, e vamos dobrar aqui ao meio, tá? Eu vou dar uma dobradinha aqui no meio, e vou dar uma seladinha aqui com o isqueiro. Vamos dar uma seladinha aqui com o isqueiro, dobra a fita no meio. Ó, vou dobrar dos dois lados, tá, gente? Eu acho que vai precisar dos dois lados pra ficar melhor, facilitar nosso trabalho. Dá uma dobradinha dos dois lados, tá? Pra ficar marquinha. Então, olha só, marquei. Vou pegar aqui a fita, tá? Vou selar de um lado, com as duas pontas. Ó, vou selar aqui e unir as duas pontinhas. Ó, selei. Então, aqui desse outro lado, vocês selem também todas as pontinhas. Só que essa você vai selar separado, tá, gente? Vocês unir somente de um lado. E olha só, aqui está ventando. Ó, selei. Vou pegar aqui a fitinha. Onde eu fiz essa marquinha aqui, ó, eu dobrei aqui no meio, tá? Não sei se vocês verem, hein? Deixa eu olhar aqui. Ó, marquei dos dois lados. Então, vou pegar a minha fita, gente, e vou concentralizar aqui, ó. Tá? Vou colocar bem rente com essa marquinha que eu fiz, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou pegar essa ponta e trazer aqui pra cima. Tá? Eu vou ajeitar elas aqui. Deixar tudo certinho, ó. Ó, vou deixar tudo certinho aqui, as pontinhas. E vou colocar um isqueiro, tá? Não vou pegar aqui um isqueiro, não, gente. Vou colocar um alfinete. Calma aí, deixa eu pegar aqui um alfinete. Coloquei, ó. Dobrou, deixou tudo certinho. Vou colocar aqui um alfinete pra segurar todas as pontas. Pronto. Segurou, deixou tudo certinho. A gente vai pegar a fitinha rosa, tá? A parte de cima. Então, gente, como eu quero que essa rosinha fique aqui no meio, essa cor, então, eu vou fazer com ela pra cima, tá? Essa corzinha rosa pra cima. Caso vocês queiram outra cor, então, vocês colocam. Tá? Eu quero que essa azulzinha fique aqui de lado, na última cor. Então, como eu quero que fique desse jeito, então, eu vou pegar a partezinha rosa. E vou trazer a pontinha da fita rosa igual com essa marquinha aqui que a gente fez, gente. Ó, tá vendo essa marquinha aqui no meio que a gente dobrou a fita. Então, eu vou trazer essa pontinha bem junto com essa daqui. Tá? Ó, deixar tudo certinho. Eu vou colocar aqui um biquinho de pato pra segurar, tá? Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Gente, esse não tá dando certo. Vamos aí. Eu vou colocar esse daqui mesmo, que eu já encapei, que eu vou tá utilizando. Pronto. Coloquei, ó, essa pontinha aqui bem juntinha com essa, ó. Bem juntinha aqui no meio. Vou pegar a outra ponta, tá? Da fita. E vou trazer pra cá. Essa pontinha aqui, gente, tem que ficar bem rente com essa fita aqui, tá? Ó, ó. Deixar tudo igualzinho. Tá? Então, eu não posso ultrapassar aqui e nem pra cá. Então, eu vou trazer essa pontinha bem igual com essa daqui. Porque depois a gente vai recortar, tá? E vai precisar dessa pontinha bem aqui quando a gente for fazer o nosso alinhado. Só lembrando que essa pontinha aqui, pra essa rosa aqui, a gente vai dar mais ou menos um espaço de 3 centímetros. Tá? Então, eu vou medir aqui com vocês e olhar o espaço. Já tá 3 centímetros. Então, não dá. Eu vou afastar mais um pouquinho. Então, vai ser um... Ó, 3 centímetros, tá, gente? Então, vocês medem, deixando tudo certinho aqui, rente com essa. Mete 3 centímetros dessa pontinha azul pra essa rosa. Então, ó, pra que dê 3 centímetros. Ó, 3 centímetros, tá vendo? 3 centímetros. Então, marcou aqui 3 centímetros. A gente pega o outro alfinete e coloca pra segurar novamente todas as pontinhas, ó. Gente, é bem fácil de fazer esse laço, né? E super econômico. E olha só, aqui já está pronto, tá? Então, aqui desse outro lado, a gente vai recortar. Eu vou tirar esse biquinho de pato, tá? Que como aqui já está tudo seguro, as pontinhas, que vai dar certo. Então, olha só. Eu vou pegar essas pontinhas aqui, ó. Aqui desse outro lado, olha se tá tudo certinho, ó. Tudo igualzinho essa partezinha rosa com esse azul. E aqui a gente vai recortar... Ó, vamos recortar esse excesso de fita que ficou, tá, ó? Recortei. E aqui a gente vai selar. Selou todas as pontinhas. O que a gente vai fazer aqui? A gente agora vai dar o nosso alinhavo. Só lembrando que essa pontinha aqui, gente, tem que ficar igualzinho com essa, tá? Caso não fique, vocês podem dar outro cortezinho aqui. Porque tem que ficar tudo igualzinho, essas pontas aqui, ó. Certo? Ó, tem que ficar tudo igualzinho. Então, aqui a gente vai dar o nosso alinhavo. Calma aí, gente. Aqui a gente vai dar o nosso alinhavo nessa partezinha aqui. Então, aqui a gente vai fazer, unir as duas pontinhas aqui desse lado bem certinho. E vamos lá, dar o nosso primeiro pontinho. Um. Dois. O terceiro ponto, gente, eu já vou dar, pegando aqui essa pontinha. Três. Quatro. O quarto pontinho. Eu já vou pegar essa pontinha aqui, ó. Tá? Que fica aqui por trás. Quatro. Cinco. Eu já vou pegar essa pontinha aqui pra segurar, ó. Só lembrando, gente, que tem que dar, no total, dez pontos, tá? Cinco. Seis. Ó. O quinto, eu já peguei toda essa pontinha aqui. Seis. Eu já posso tirar aqui essa alfinete. Sete. Aí, oito. Nove. E dez. Tá, gente? Ó, dez pontinhos. Aqui, eu já posso tirar também o alfinete. E aqui, a gente vai arrumar, né? O nosso alinhado, a nossa fita, ó. Aqui, a gente puxa. Ó. Olha só como fica super linda, gente. Então, aqui, ó. A gente segura e pode passar a nossa agulha de um lado pra outro. Passa a fita de um lado pra outro. Aqui, a gente vai dar o nosso arremate, ó. Uma. Vou dar dois ou três pontinhos pra ficar bem segura. E olha só, gente. Já está pronto um lado do nosso laço. Então, a gente vai fazer, pessoal, a mesma coisa, tá? Do outro lado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mais uma vez. E vou também dar uma adiantada, tá, gente? Porque é bem fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fitinha estampada. Vou selar dos dois lados pra fazer ficar a marquinha de um lado. E a marquinha no outro. Dobrou, marcou. A gente vai pegar a fitinha aqui que a gente já está selada. Vamos centralizar aqui bem nessa marquinha aqui que a gente fez da fita estampada, ó. Tá, ó. Bem certinho aqui, ó. Aí, agora, eu vou levar essa fita aqui pra cima, tá? Deixando tudo igualzinho. Ó. Deixou tudo certinho. Então, aqui, a gente vem com um alfinete. Ó. Segurei todas as pontinhas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar uma da pontinha, né? Uma das pontinhas do laço. No caso, o rosinho que eu vou estar utilizando. E vou trazer aqui mesmo no meio aqui, onde a gente fez a marquinha, ó. A gente dobrou o meio da fita. Então, vim com ela aqui. Vou colocar um biquinho de pato pra segurar. Vou pegar essa outra ponta e vou trazer pra cá, ó. Essa azulzinha é bem rente com essa daqui. Deixando mais ou menos um espaço de três centímetros. A gente, um espaçozinho de três centímetros dessa ponta pra essa. Então, eu vou medir aqui três centímetros. Não está, ó. Então, aqui, marquei mais três centímetros. Vou colocar um alfinete pra segurar todas as pontinhas. Então, olha só, passei. Aqui, a gente já pode tirar. A gente vira, tá? Olha só. Esse ladinho aqui de baixo, gente, que fica, tem que ficar bem certinho aqui, tá? Ele não pode ficar ultrapassando, assim. Tem que ficar tudo certinho. Que é pra quando a gente recortar esse excesso de fita, tá? Então, eu venho aqui. Caso não fique certinho, vocês arrumem, tá? Cortou o excesso de fita. A gente vem com isqueiro. E sela. Então, vocês fazem a mesma coisa, tá? É, dá dez pontinhos novamente. Ó. Vocês arrumam, ó. Pra observar que ficou uma pontinha aqui passando. Então, eu venho e recorto. Aqui a gente sela. E faz a mesma coisa, tá, gente? Vou alinhar. Vou iniciar aqui e vou adiantar. Vamos dar, ó. Um. Um pontinho. Dois. Terceiro pontinho, a gente já pega aqui, ó. Nessa pontinha, tá? Três. O quarto ponto, a gente já pega essa pontinha aqui de trás. Dez. Quatro. Cinco pontinho. A gente já pega essa outra ponta. Aqui eu já posso tirar o alfinete. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontinhos. Aqui eu também já posso tirar. Vou cortar aqui, gente, esse excesso de linha que ficou. E aqui, pessoal, a gente vai puxar e arrumar, ó. Ó, tá vendo como ficou? Fica super lindo, ó. Bem fácil de fazer. Então, olha aqui. Vocês fazem a mesma coisa. Voltam com a linha, com a agulha pra outro lado. E agora, pessoal, é só unir as duas partes do laço, tá? Vocês podem estar usando a cola quente, ó. Vocês podem estar usando a cola quente pra unir as duas pontinhas, sim. E vocês podem também estar costurando, tá? Eu vou costurar e já volto com vocês. Então, pessoal, olha só. Já uni, né? Os dois lados do laço. Já aproveitei, pessoal. Já adiantei aqui. Já coloquei o meu biquinho de pato. Já colei. E olha só, gente. A fofura que está ficando. Então, agora, pessoal, a gente vai pegar o pedacinho de fita de 5,5 e vamos fazer o meio do laço, né? O acabamento. O que que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui, ó. Vou fazer essa dobrinha. Dobro assim ao meio. Dobro ao meio. A gente vai pegar o ladinho do lado direito e vai fazer outra dobrinha. E pega essa outra pra cá, do lado esquerdo, e faz outra dobrinha trazendo pra cá. Ó. Então, a gente vai fazer essa dobrinha unindo todas as pontinhas, ó, aqui. E agora, a gente vai selar pra unir essas três pontinhas, ó. Calma aí. Vamos dar uma arrumadinha e deixar tudo certinho, tá? Que o negócio aqui saia do lugar. Ó. A gente vai unir aqui as três pontas. Ó. Ó. Segurou. Então, aqui desse outro lado, a gente faz a mesma coisa, tá, gente? Eu vou fazer o lado contrário, ó. Eu fiz desse lado. Desse outro lado, eu vou fazer o contrário. Então, eu vou unir aqui as duas pontinhas, ó. Deixou tudo igualzinho. Uniu. Drobou, no caso, né, gente? Aí, a gente vai pegar essa pontinha, vai trazer pra cá, e vai pegar a outra trazendo pra cá do outro lado, ó. Então, deixa tudo certinho aqui, ó, essas dobradinhas, pra ficar tudo ok quando a gente for selar. Então, ó. E aqui, a gente vem com o isqueiro, selar, tá? Pra pegar todas as pontinhas. Aqui desse outro lado não tá pegando, ó. Então, a gente arruma, tá, ó, e selar. Olha só, vai ficar dessa maneira, tá, gente, ó. Então, aqui, a gente vai colocar no nosso biquinho de pato, tá? E vai dar a curvinha e ficar com esse efeito, tá? Então, eu vou passar aqui a cola, vocês podem estar usando a cola quente, tá? Não coloquei a minha pra esquentar. Então, eu vou usar a de silicone mesmo, e vou esperar secar um pouco, tá? Então, eu venho aqui com o biquinho de pato, coloco, ó, coloco mesmo aqui, tá? Então, eu vou esperar secar aqui um pouquinho, gente. Tá? E vou finalizar com vocês. Então, gente, olha só, colou, tá? A minha não tá bem seca ainda, mas vamos lá. Colou. A gente vai pegar essa pontinha aqui, e vai só puxar, ó. Quando a gente puxa, pessoal, já dá aquele efeito bem legal aqui, ó, na fita, tá vendo, ó? Já dá o efeito, ó. Então, a gente vai trazer essa pontinha pra cá. E vamos colar, ó. Ó, já dá aquele efeito bem legal no laço. A gente vai puxar a pontinha, ó, pra cá. E vamos passar a cola, tá vendo, gente? Que o tamanho dá certinho, tá? Os 5,5 centímetros. Vou passar a cola de silicone. E vamos colocar aqui por dentro do nosso bico de pato, ó. Vocês abram, ó. Quando se pecar, gente, a gente vai finalizar aqui o acabamento com esse pedacinho aqui de fita que a gente deixou, tá? Pra ficar o acabamento perfeito. E aqui, pessoal, a gente dá uma arrumadinha no laço. E olha só como ele já está super lindo, ó. Então, aqui eu vou passar a cola pra gente finalizar o nosso laço na fita. Não sei se vai dar certo, gente, que eu botei pra colar agora, tá? Ela não secou bem, tá? Mas se vocês fazem, espera secar ou então vocês usam a cola quente, tá, gente? Pra não dar trabalho. Então, olha só. Aqui, pronto. Aqui a gente finaliza dessa maneira, ó. E olha só, gente, o resultado como fica super linda, tá? Bem econômico, bem fácil de fazer. E agora eu vou colocar, pessoal, ele aqui formando o pazinho. E olha só, gente, como fica super lindo. Esse modelinho de laço, bem fácil de fazer, tá, gente? Sem contar que é bem econômico, dá pra vocês aproveitar, né, sobras de fitas. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.